E nesta época natalícia, um docinho sabe sempre bem Hoje trago-vos umas queijadas de laranja Só vamos precisar de 6 ingredientes É muito fácil Começamos por juntar o açúcar e o ovo E enchemos até ficar uma consistência esbranquiçada Adicionamos a raspa da laranja e o sumo De seguida, a manteiga derretida E aos poucos, adicionamos a farinha E mexemos com uma vara de arames Por fim Adicionamos o leite E envolvemos lentamente Pré-aquecemos o forno a 180 graus E depois é só colocar a massa nas forminhas E vai ao forno durante 25 minutos E aqui estão elas acabadas de sair do forno Espero que tenham gostado Obrigada e até ao meu próximo vídeo